Música Nós lançamos hoje o Receita 30, que é um conjunto de 30 iniciativas, 30 ações que a gente pretende implementar ao longo desses 4 anos da atual administração para reformar o regime tributário. Não só do ponto de vista dos setores econômicos, das alíquotas, mas mais importante do que isso, do ambiente de recolhimento, das obrigações que são necessárias, da complexidade que se tem para recolher tributos hoje, do relacionamento com o fisco, da forma de apuração de eventuais impropriedades. Então, é um conjunto amplo de medidas, cujo objetivo estratégico é tornar o ambiente tributário mais simples, mais transparente. A gente quer que os contribuintes, eles tenham poucas obrigações e, quiçá, uma única obrigação fiscal, que seja emitir a nota, e o fisco, a administração tributária, faz toda a parte de apuração do imposto, toda a parte interna, para evitar e focar que o contribuinte se preocupe com o seu negócio e nós facilitemos a vida das empresas. Nós queremos prestigiar os bons contribuintes. O bom contribuinte vai ter aceleração nos seus processos junto ao Estado, vai ter acesso a determinados programas que outros não têm, enfim, você tem que prestigiar o bom contribuinte. É uma das diretrizes. Então, entre outras ações que estão estabelecidas aqui com foco em crescimento do Estado, não apenas o crescimento da arrecadação.